O objetivo é desenvolver e melhorar o serviço, de modo a facilitar o deslocamento do terezinense na capital. A população pode ajudar o poder público e as empresas com sugestões. Eu acho que seria muito importante também, os estudantes iam gostar, que tivessem um aplicativo de horários dos ônibus, quais estão rodando, ou se algum tiver com problema, isso seria muito interessante. A Prefeitura de Terezina, através da Secretaria de Planejamento, está com inscrições abertas para a participação popular na contribuição de ideias e soluções digitais para a melhoria do transporte público. Para isso, basta acessar o site www.observatóriodotransporteteresina.org. A gente está abrindo uma inscrição para um processo de inovação aberto, onde serão apresentados esses desafios para a população. As pessoas que se inscreverem vão participar de workshops e processos participativos com informações do transporte público para a gente buscar soluções inovadoras, soluções diferentes, algo a mais que você constate dentro do transporte para solucionar esses problemas diários que nós consideramos dentro do transporte. São soluções criativas e diferentes do que já existe hoje em dia no mercado. A coordenadora da Agenda Terezina 2030 explica que o objetivo da gestão municipal é estabelecer, cada vez mais, um canal de diálogo com os terezinenses. O diagnóstico foi feito com a participação das pessoas que estão envolvidas diretamente no transporte. Então, a gente tem prefeitura, a gente tem associação de usuários, a gente tem os empresários com os motoristas e cobradores. Todos esses sindicatos participaram, mas a participação da população, ela traz uma visão externa, além da visão da consulta que já foi feita. Então, ela pode trazer com uma visão externa, soluções mais inovadoras, soluções diferentes do que a gente já vem trabalhando e buscando dentro da prefeitura. Então, esse processo é muito colaborativo e muito participativo, trazendo as pessoas externas ao município, externas aos órgãos gestores para participar dessa gestão, dessa solução, da criação de ideias e soluções para o transporte coletivo.